Olá pessoal, eu me chamo Renato Moraes, eu sou fotógrafo profissional eu já trabalho na carreira há mais de 10 anos e nos últimos 2 anos eu decidi fazer o intercâmbio na Irlanda no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas básicas para você que é fotógrafo e quer fazer o intercâmbio na Irlanda ou até mesmo você que já é fotógrafo e está na Irlanda essas dicas me ajudaram muito lá no meu processo como pessoa e como fotógrafo também a primeira dica é vá aberto vá aberto a experiências, não só na sua área de fotografia se você fotografar só gestante, mas também vá aberto para fotografar seus amigos vá aberto para fazer fotografia de comida e nesses nichos você vai distribuindo seu cartão e falando da sua área e com certeza vai ter alguém que vai querer o seu trabalho vá aberto também para novas experiências, novos grupos saia da forma que estava fazendo aqui no Brasil e vá aberto para conseguir outro nicho de fotografia se for possível mas divulgue seu trabalho na área que você gosta que eu tenho certeza que vai dar certo a minha área é mais fashion, mas eu fiz vários trabalhos com comida fiz trabalhos com casais, fiz trabalhos com fotografando criança e todos eles foram importantes para mostrar o meu trabalho a segunda dica também muito importante é o domínio da língua você não precisa ser um experto em inglês, mas o básico para falar, para se comunicar expressar suas ideias é importante se você está pensando em ir para a Irlanda para estudar inglês vá estudando agora no Brasil para você já chegar lá sabendo um pouquinho e já aproveitar bem os 8 meses, 1 ano, 2 anos não importa, o tempo que você for passar lá, você aproveitar bem para fazer o seu material, para fazer o seu trabalho e mostrar algo diferente caso você voltar ou caso você fique lá o domínio da língua foi bem importante para mim não só para tirar fotos dos irlandeses, mas também tirar fotos das outras culturas que vivem lá lá tem muito italiano, lá tem muito polonês, tem muito alemão e com todos eles a gente fala em inglês a terceira dica também bem importante é os grupos no Facebook lá eles não usam muito o Instagram, eles preferem fazer eles preferem o Facebook ainda, eu fiquei até meio assim nossa, mas depois eu fui me acostumando eles usam mais os grupos para divulgar vagas eles usam o grupo para divulgar o que estão fazendo e a maioria dos meus trabalhos eu divulguei em grupos e consegui clientes lá desde grupos de brasileiros, tem os classificados W tem um grupo de brasileiros na Irlanda como o grupo de rodeses mesmo, que tem todo mundo lá e você divulga seu trabalho e com certeza vai ter alguém interessado a quarta dica também é seu e-mail, é mandar um e-mail correto um e-mail em inglês, quando você manda um e-mail formal como eles são acostumados a enviar e-mails lá eles também começam a respeitar mais o seu trabalho você tendo um e-mail em um site você com certeza vai ser respondido nos e-mails as pessoas vão dar mais credibilidade eu falo isso em relação aos e-mails quando eu enviava para a agência se eu mandava uns e-mails não tão profissionais não era tão respondido quando eu tive um formato correto de mandar e-mail eu comecei a ser mais respondido depois comecei a receber várias propostas de trabalho através do e-mail se você tiver alguma dúvida sobre e-mails eu vou deixar um modelo de e-mail aqui embaixo na descrição para você ver e usar como referência e uma outra dica muito importante é colaboração lá é o que mais acontece, são colaborações, colaborações às vezes não rola grana, mas rola portfólio e disso aí vai dar mais visibilidade para o seu trabalho tanto nacional como internacional eu fiz muita amizade com maquiadores, com estilistas, com pessoas da área de fotografia e nisso, nessa criação de portfólios, fui dando mais visibilidade fui postando no Instagram, fui postando nos grupos e com certeza fui conseguindo mais clientes lá essas são as 5 dicas mais importantes primeira, vá aberto segunda, domine a língua terceiro, preste atenção nas redes sociais que rolam lá que inclusive é o Facebook e-mail e site e quarta e quinta dica, portfólio crie seu portfólio lá, faça colaborações com certeza você vai conseguir sobressair na carreira certo? se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa é só deixar aqui nos comentários caso queira fazer curso de fotografia comigo, estou disponível é só clicar no link abaixo que tem todas as informações ok? aguardo o feedback de vocês deixa aí seu like, seu comentário que eu vou gostar muito de ver muito obrigado pessoal